E aí pessoal, boa noite Aí ó, tô aqui na minha antiga quebrada Cambridge Aí ó Tá uma chuvinha e um frio Siga o cara com o cachorrinho, ó o cachorrinho que bonitinho Caraca, a coleção dele de Hot Wheels Pra você ver, agora é onze e pouco, quase meia noite Aqui ó, loja de Harvard Aqui ó, The Coop, é a cooperativa né Todos os lucros dessa loja vai para os funcionários de Harvard Ó, ali em cima ali é um É um Starbucks E eu venho esse horário pra cá porque tem uma pizzaria ali É três dólares a fatia da pizza É uma fatia da pizza gigante E quando você completa dez pizzas você ganha uma Quando você, né Dez fatias você ganha A décima primeira né E Vou tentar fazer esse vídeo breve aqui ó Falar pra vocês É A respeito de qual lugar Você deve vir morar aqui nos Estados Unidos Pra qual lugar ir, né Aí ó, um lift ali ó A luzinha do lift acesa ali ó Bigodinha ali, fica ali Quando a pessoa chama Parece o, quando o cara chega Aparece o nome dela ali Da pessoa Quando o carro do lift chega Aparece ali Peraí pessoal Deixa eu entrar no carro aqui Ah, e esse horário não paga parking também Isso que é bom Ah, daqui a pouco eu vou dar uma migué Vou no banheiro ali, cara Ui, que frio Deixa eu ligar o carro aqui que tá frio Então pessoal, daí É É a dúvida de muita gente, né Pra qual lugar eu Eu devo ir Bom Eu não tô aqui pra Ficar Conselhando ninguém Mesmo porque se Conselho fosse bom A gente vendia, né Então o que que eu vou fazer Eu vou falar o que eu fiz Qual foi o meu Quais foram os meus planos, né Provavelmente eu já falei Em outros vídeos, mas Ah Vou atualizar vocês aqui E vou falar só disso, né Porque em outros vídeos Eu devo ter estendido o assunto e Enfim Ah Quando eu planejei me mudar Quando eu falei Não, agora eu vou De vez mesmo, tal Ah Minha prioridade Meu primeiro plano Né Eu tinha o plano A e o plano B Meu plano A Era Miami Né Meu plano A Era Miami Ah E depois Meu plano B Seria Las Vegas Ah Tiago Por que Miami Por que Las Vegas Tá Vou tentar dar uma resumida Bem rápida mesmo Pra não ficar um vídeo Um vídeo extenso Até filmei um agora A pouco falando sobre isso Mas ficou um vídeo De quase 40 minutos Então vou tentar Dar uma resumida Bom Miami Pelo clima Tá Ah Pela Grandiosidade Da cidade Né Imagina Mó chique Onde você mora Eu moro em Miami E tal Né Ah Pela facilidade Das coisas lá em Miami Também Ah Pelo Ah Jeito Pela Pela É o local que mais Se assemelha ao Brasil Tanto em clima Quanto em Em pessoas Né Um local muito bonito Parece o Ah Em relação a pessoas É uma mistura de Rio de Janeiro Com Florianópolis Né Só pessoa bonita Uma galera aí É É Voltada aí Pra Pra saúde Pra Pra Prática de esportes Né Então Miami Tem tudo a ver com isso E Ah Também a questão Ah De ser mais perto Do Brasil Ou seja De São Paulo A Miami É Oito Dez horinhas de voo Você já tá em Miami Entendeu Voo direto Sem escala Ah Também Pelo Pelo conhecimento Que eu tinha lá Pras pessoas que eu conheço Amigos Parentes Parentes E É É E demais Né E o resto das pessoas aí Que Do network É Que eu Que eu iria fazer lá Né E por já conhecer lá Já ter ido várias vezes Pra lá Tá Primeiro lugar Era Miami É O que É Quais são os pontos Negativos de lá Bom Primeiro A galera não fala inglês lá A maioria fala espanhol E português Segundo É um custo de vida Muito alto Miami Ou você é pobre Ou você é milionário 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 Não tem aquela coisa De classe média Ou você é pobre Ou você é milionário Ah Ah Que mais Ah Essa Essa questão de furacão De tornado Eu não ligo muito Mesmo porque eu já peguei um lá Então isso aí Não seria um ponto negativo Ah Outro ponto negativo Muito longe As coisas Pra você deslocar De um lugar pro outro É no mínimo Trinta Quarenta minutos De carro Porque é longe Miami É uma cidade bem planejada Porém uma cidade Gigante Gigante Boston É um Pequenininho É um feijãozinho Perto de Miami E perto de São Paulo Também Tá Outro ponto negativo O salário lá em Miami Muito baixo Muito baixo Então custo de vida alto E o salário baixo Porém a qualidade de vida lá É excelente Quem mora lá Só de você ver a pessoa Né Eu lembro que Eu tive uma viagem Que eu fiquei lá Uns dez dias lá Quando eu voltei Ah Não lembro se foi minha irmã Não lembro quem falou Nossa Você tá até com cara de rico Cara Você acabou de vir de Miami Então a galera que mora em Miami Tem essa Essa cara de rico Tá Não que eu queria Ter cara de rico Pelo contrário Mas o pessoal que mora lá É Tem essa 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 aparência De que realmente Mora em Miami Tá É Mesmo que a pessoa Seja Seja pobre Não tem nada a ver É O pobre lá de Miami É o rico do Brasil É assim que a gente fala Né Que o pessoal lá Vive muito bem mesmo Você for alugar um apartamento lá Ou um quarto Será num condomínio aí De um padrão excelente Em comparação ao Brasil Né Até mesmo de luxo Tem muito condomínio aí no Brasil Não tem o que os condomínios aí É De classe Baixa nos Estados Unidos Tem né Em Miami no caso Beleza Por que Las Vegas Ah se não der certo Miami E tal Vou pra Las Vegas então Las Vegas é o custo de vida mais baixo Dos Estados Unidos Um dos É Aluguel muito barato Comida muito barata A única coisa que eu sei Que é caro lá em Las Vegas É Legumes e verduras E carne Tá Frutos do mar E carne Né Carne vermelha no caso Eu sei que lá É um pouquinho mais caro Ouvi dizer que um limão Lá em Las Vegas Saia coisa de um dólar Tá Então porque Las Vegas Não produz lá Não tem essa produção Né De alimentos lá Então Eu sei que Que esse tipo de alimento É um pouco mais caro Que outros lugares Porém o custo de vida Ela é bem baixo Né Você pode É Opa O que tá acontecendo aí Rapaz É Opa 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 Eu não estou fazendo動き I não estou fazendo leite Right now Oh Eu estou aqui Fazendo um vídeo Para o meu canal E vocês virem aqui Eu estou no lift Mas eu não estou fazendo lift Eu estou desculpa, mano Você tem um grande nome Você também, galera Eu estou desculpa Pra você ver como é que é aqui as coisas Eu estou com o carro ligado Puta, esse par Eu até enrolei Nem sei o que eu falei direito com os caras Estou aqui fazendo um vídeo numa boa Chega os caras e entra dentro do carro, cara Achando que eu sou o lift deles E eu não sou o lift deles, cara Você vê que loucura Ai, ai Vou ver como ficou no vídeo depois disso Deve ter sido muito engraçado Ai, meu Deus Ai, ai Eu ainda tratei os caras mal Eu ainda falei Que porra está acontecendo aqui Ai, putz Me desculpa Os caras mal a gente Eu ainda tratei os caras mal Mas beleza Eu tomei um susto, porra Eu achei que eles estavam me sequestrando Ai, ai Beleza, galera Daí Até perdi o que eu estava falando, cara Putz O que eu estava falando mesmo Ai, estava falando Não lembro Vai Era Las Vegas Tá, então voltando, galera No raciocínio Las Vegas é barato e tal Então, por exemplo Se for aqui O que a gente paga aqui em Boston Aqui Um apartamento aqui em Boston De cinco quartos De três, quatro quartos Vai variar aí Entre dois mil E dois mil e quatrocentos dólares Lá em Las Vegas Olha os caras aí Os caras estão perdidos, brother Nossa senhora E um apartamento lá em Las Vegas Um apartamento não Uma casa lá em Las Vegas Uma townhouse Que é um sobrado, né Num condomínio e tal Lá em Las Vegas Você vai pagar aí Mil e quinhentos Mil e seiscentos Mil e oitocentos dólares Né E com piscina Com vaga pra quatro, cinco carros Então não tem nem Tem nem como comparar, tá Putz, nem lembro se era isso Que eu tava falando Mas enfim Então minha segunda opção Era ir pra Las Vegas Até porque Las Vegas É uma cidade extremamente segura É uma cidade planejada, né Então não é igual aqui em Boston Que tem morro, tem curva É igual Miami É planejado É só linha reta, né Você errou uma rua Você faz o contorno e tal Você Você volta na rua de novo Então Minha segunda opção Era Las Vegas Mas Thiago Pra quem vai pra Miami Pra quem vai pra Las Vegas Vai trabalhar com o quê? Bom Em Miami, cara Se você não tem o inglês E o espanhol Você Provavelmente vai trabalhar Pra brasileiros E vai ganhar muito pouco Tá Então você vai lá Pra construção civil Pro landscape Entendeu? Pra homem Pra mulher Vai pro house clean Entendeu? Pra mulher Vai pro landscape Também Até pra construção Tem mulher que tá indo Me encarar a construção agora Só que o salário Lá em Miami É muito baixo Tá? Pra quem começa Então Se você tem um inglês Básico E um espanhol O inglês Básico é o seguinte Galera Não é só você falar Oi Como você vai O inglês Básico é o verbo To be É perguntar as coisas Onde é Quanto é Que horas são Como faço Pra chegar até lá Esse é o inglês Básico O inglês Básico não é Não é isso O inglês Básico Além de você Saber ali Se comunicar Pedir as coisas Você vai saber Ali Você vai entender Também Então se você Perguntar Onde fica Tal lugar O cara vai falar Você segue Go straight ahead Você vai em frente Then you turn right Depois você Vira direita Entendeu Então ou seja Você Além de você Falar ali O básico Saber se comunicar Você também Entende Então não Ah eu tenho Básico O cara só sabe Falar How much Não sabe nem Formular Uma frase Se você não sabe Formular Uma frase Você não tem O inglês básico Tá Começa por aí Então se você Tem o inglês Básico O espanhol Mesma coisa Formular Uma frasezinha Que seja Básica Entendeu Você consegue Trabalhar Assim Em Miami Dependendo Da região E você Nem precisa De carro Tá Se você For morar Lá pra Boca Raton Pra Pompano Beach Pra cidade Dos brasileiros Aí sim Você vai precisar De carro Porque Pra qualquer lugar Que você for É 30 40 minutos De carro Se você For pra South Beach Então é Uma hora De carro Isso Sem tráfico Agora se você For pra região Lá De Miami Downtown A região Da Brickell Ou se você For lá Pra South Beach Lá na Praia Mais famosa De Miami Se você For pra lá E arrumar Algum lugar Pra você Morar lá Que tem E dependendo Da onde for É barato Você vai Arrumar Um trabalho Lá Então você Não vai Precisar Ter um carro Você vai Comprar Uma bicicleta No Walmart Você vai Pagar 50 dólares Numa bicicleta Você vai Comprar Um skate Ou você Vai a pé Entendeu Se você Tem inglês Básico Você vai Trabalhar Com o que Bares Restaurantes Casas Noturnas Ou até Mesmo De guia Pode ser Que você Consiga arrumar Um trabalho De guia Pra brasileiros Lógico Que você Chegando Como você Não conhece Nada Você não Vai conseguir Arrumar Óbvio Mas Depois Você Arrumando Um emprego De dishwasher Ou até Mesmo De barman Quem sabe Aí fazer Drinks E tal Quem tem Uma experiência Nessa área Eu mesmo Se fosse Pra Miami Eu ia Pra essa Área De alimentos E bebidas Restaurantes Ou Casas Noturnas Enfim Porque eu Sei Trabalhar Com isso Tenho Mais de Dez Anos Experiência Nisso Tá Então Não adianta Vou lá Morar Em South Beach Mas vou Trabalhar De pedreiro De pintor De Qualquer Outra Coisa Sem o Inglês Você não Vai Conseguir Com o Inglês Pode ser Que você Consiga Tá Beleza E daí Em Las Vegas Também Qual o trabalho Pra quem não tem Inglês Igual lá O Lucas Tilt Vai ser Entregador De jornal Entregador De panfleto Vai trabalhar Lá no Dishwasher Vai de repente Virar ajudante Do pizzaiolo O ajudante Do cara Que faz o Lanche E a maioria Lá Você vê Até mesmo Pelos vídeos Do Lucas Tilt Lá nos vídeos Dele A galera Que ele Trabalhava Lá A maioria É hispano Então Desenrola O Portunhol Com vocês Entendeu Ah Mas eu tenho Inglês básico Eu tenho Espanhol básico Opa Aí já Começa a melhorar Até mesmo Lá na região De Miami Por exemplo Eu tenho Uma prima Minha Que chegou Lá Não chegou Na região De Miami Foi pra Se eu não me engano Foi pra Hollywood Eu não lembro Foi pra Hollywood Ou pra Não lembro se era Aventura Não lembro onde é que era Eu sei que ela arrumou Um trabalho Ela com inglês básico Entendeu Daquele jeito que eu te falei Sabendo ali se comunicar Chegou lá Arrumou um trabalho Já na primeira semana Em um mercado Em um supermercado Brasileiro Brasileiro e latino Um supermercado Um supermercado grande Conhecido lá da região Então ela já arrumou Esse trabalho Inclusive começou Ganhando bem Ela começou ganhando Se eu não me engano 14 ou 15 dólares A hora Isso pra Miami É um sonho Que a galera lá em Miami Ganha até menos De 10 dólares A hora Dependendo do emprego Que for Ah outra coisa Galera Que eu tô esquecendo De falar Lá em Miami Dá driver lines Pra quem Tá no período Ali de 6 meses Do em 94 Tá Então você chega lá Antigamente você recebia O seu i94 Na hora que você Fazia imigração Agora não é mais assim Agora você Recebe só o carimbo De entrada No seu passaporte Você tem que digitar No Google I94 A site Vai aparecer lá O site do i94 Você vai entrar Lá você vai digitar Seu nome E pôr os dados Do seu passaporte O número Do seu passaporte No caso Aí lá vai aparecer O seu i94 O seu tempo De permanência Quando expira Você vai imprimir Aquilo lá E aquilo lá Você vai levar Pra tirar Vai levar Pra tirar a driver Além do comprovante De endereço E sem burocracia Nenhuma No mesmo dia Você faz a prova E se você passar No mesmo dia Você já sai Com a driver De lá Impressa Beleza Las Vegas Também dá a driver Porém Las Vegas Dá a driver Pra quem tá Fora de status Ou seja Venceu o seu status Lá em Miami Venceu o seu status Não tem como Você renovar A sua driver A não ser que você Se legalize Através de um casamento E tal Ou que você peça Extensão do seu visto Tá Tem vídeo aí No canal da Carlinha Falando sobre Extensão do visto Né Então você pede Lá mais seis meses Você vai lá E renova A sua driver Pra mais seis meses Então Las Vegas Las Vegas dá driver Pra quem tá Fora de status Tá bom Então Las Vegas Também é um clima Muito gostoso Não tem tornado Não tem furacão É calor Mas ah Quero ir pra estação De esqui Quero esquiar Praticar snowboard Trinta minutos Quarenta minutos No máximo De carro De Las Vegas No próprio estado De Nevada Você acha Uma estação De esqui Ah Mas poxa Las Vegas Pô Queria conhecer A Califórnia Três horas e meia Quatro horas de carro Você tá em Los Angeles Então rapidinho No bate e volta É o que a galera Daqui de Boston faz Pra Nova York Então chega no fim de semana Vamos pra Nova York Vamos Três horinhas e meia Quatro horas Chega em Nova York Ou curte lá O fim de semana Arruma um rosto Ou qualquer coisa Pra ficar lá Ou vai no bate e volta Mesmo como eu já fui Várias vezes Vou de manhã cedo E quando é Oito, nove horas da noite Lá de Nova York A gente vem embora Chega aqui Uma, duas horas da manhã Tá Então lá em Las Vegas Mesma coisa Galera de Los Angeles Vai pra Las Vegas E a galera de Las Vegas Vai pra Los Angeles Que é perto Três horinhas e meia De carro Beleza? Por que que eu vim pra Boston? Bom, eu vim pra Boston Por motivos pessoais Um dos motivos Era minha ex-namorada Eu tinha o plano De trazer ela Pra cá Pra morar comigo aqui Ela também deixou o Brasil Ela não mora mais no Brasil Ela mora na Europa agora Tá E o meu plano Era vir morar aqui com ela Porque tem parente dela aqui Então o meu plano Eu falei Bom Você não quer ir pra Miami E tal Porque Ela não queria ir pra Miami Nem lembro porque que era Pra ela Eu era Califórnia Eu era Boston Por causa da prima dela Aqui em Boston A Califórnia Eu não lembro porque que era também Pra Vegas também Ela não queria E daí Eu sei que Não deu certo Mas eu acabei mudando Todos os meus planos De ir pra Miami Pra vir pra Boston E no final das contas A gente acabou brigando Terminando E eu falei Ah, já que já tá tudo certo Pra ir pra Boston Vou pra Boston mesmo Foi onde eu contratei A assessoria do Danilo Já segui o Danilo no YouTube Contratei a assessoria dele Pra me ajudar Que deu tudo certo Graças a Deus E O resto aí Vocês já sabem Tá E daí foi isso Mas Eu estou planejando Me mudar Pra Las Vegas Já que Aqui em Boston Eu não vislumbro Nenhum crescimento Pessoal E profissional Apesar sim De eu ter aprendido Uma profissão Lá em Harvard Apesar sim De eu ter feito Um bom network aqui Mas não Vejo Ah Ah Não Vejo um futuro Ah Bom pra mim aqui Ah Não Que a cidade não ofereça isso Pelo contrário A cidade é muito boa Pra se viver Ah Tirando o trânsito daqui Que é uma das coisas Que eu não gosto É o trânsito daqui Então Ah Com certeza Realizei meu sonho De conhecer Harvard É De até trabalhar No campus de Harvard É Enfim De conhecer as partes Os pontos históricos Aqui De aprender um pouco Sobre a história daqui É Tem muita coisa ainda Pra fazer aqui Que eu não fui Então Antes de eu me mudar Pra Vegas Eu vou ver Se eu consigo ir assistir Um jogo do Red Sox Vou ver se eu consigo assistir Um jogo do Boston Do Boston Celtics Vou ver se eu consigo assistir Um jogo lá De hockey Não sei Não Não Prometo nada Vou tentar Óbvio Né E se eu for Eu vou filmar Pra ter certeza Hoje mesmo Teve jogo aí Do Red Sox Contra o New York Yankees Eu acho A cidade tava uma loucura Bombando E peguei um pessoal Lá perto do estádio Até agora Tá lá bombando Né Inclusive eles fecham Até a rua Lá Tudo Enfim A galera fica no meio da rua Lá É bem legal mesmo Beleza galera Bom Eu acho que eu não tô Esquecendo de nada Consegui Reduzir aí Praticamente 15 minutos O vídeo O outro vídeo Que eu tinha feito aí Ficou Ficou 40 minutos Esse aqui já tá dando 20 Tá Então Beleza galera Quem gostou Sente o dedo no like Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Dá aquela força Se eu esquecer de alguma coisa Vocês me lembrem aí No comentário Que eu faço um outro Um segundo vídeo Que me pediram até hoje Aí pra fazer Até esqueci o assunto que era Acabei de dar uma lida Que a Tá É Atualizar né Valores e tal De aluguel Enfim Eu já falei aqui nesse vídeo Mais ou menos a média Tem um outro vídeo meu Que eu faço com o Paulão Lá no Shake Check Que é um vídeo Para casais Então aqui Tá Nessa média aí Tá Um quarto aí Para você sozinho Entre 600 e 700 dólares Uma boa região E um casal aí De 1.200 Para cima Tá De 1.200 Até O quanto você tiver Para pagar Tá bom O mínimo que você vai pagar É 1.200 É Um casal Mas não um quarto Tá Não um apartamento Um apartamento Já vai pular aí De 1.500 1.600 1.800 A 2.000 Para mais Beleza galera É Tamo junto Quem gostou do vídeo Já sabe Quem não gostou também Tamo junto de novo Fiquem com Deus Um beijo Um abraço Um cheiro a massa Para todos Até o próximo vídeo É nóis Tchau 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 Tchau